Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E, acrescentando o presente de um grande amigo, Oseias 4,6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Estamos falando sobre fé na política, entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês um conceito que eu retirei de um tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que ele define fé como uma das etapas do conhecimento. Então, fé é você transitar da aparência das coisas, dos fenômenos, a essência das coisas, a essência dos fenômenos. Então, é você transitar do visível para o invisível. E, assim, eu assumo o Evangelho como texto fundador da nossa civilização. Então, eu aceito isso. E, assim, é através do Evangelho que a gente pode criar uma unidade de compreensão dos fatos e diminuir o impacto e o alcance dos conflitos, que herdamos, inevitavelmente, sempre herdamos esses conflitos. Então, o fenômeno mais recente é o protesto dos caminhoneiros. Então, assim, aqui eu quero externar a minha solidariedade aos problemas já crônicos de todos os profissionais de transporte. Nós temos péssimas estradas. A infraestrutura oferecida, seja pelo governo federal, pelo governo estadual e até mesmo municipal, ela é deficitária em vários pontos. Então, assim, isso dificulta as condições de trabalho de quem precisa estar exaustivamente exposto a essas condições. E o transporte é essencial para o abastecimento. Então, toda a economia é afetada pela precariedade dos transportes e da infraestrutura que a administração acaba oferecendo. Mas, assim, sabendo disso, a gente vê o protesto, mas essa não é a justificativa do protesto. Embora, claro que isso esteja implicitamente inclusa. Mas, assim, a justificativa do protesto é uma coisa inadmissível, que é o impeachment da presidente democraticamente eleita. E já tem um rito jurídico completo a respeito disso. Então, assim, quem deve diplomar a presidente é o TSE. Isso já aconteceu. Então, assim, é um absurdo a gente perder tempo com esse debate. E a gente precisa ver que, assim, nós também não instituímos os caminhoneiros como magistrado para julgar o impeachment de uma presidente democraticamente eleita. E, assim, além de não instituímos isso, né, por mais que os caminhoneiros queiram, né, os líderes dos caminhoneiros, né, nesse caso, sei lá se estão sendo influenciados pelos donos das transportadoras que têm outros interesses inconfessáveis, né, e que desconhecemos, né, estejam aí à frente disso, né, não reconheço, né, os caminhoneiros com magistrado, mesmo que eles assumam isso à força, eu não os reconheço. Então, assim, a melhor maneira de você reduzir o impacto e o alcance dos conflitos é tomar partido, né, e não se afastar dos conflitos. Venha e veja. Então, aí, continuando, né, essa, esse avanço, né, da aparência das coisas, né, a gente vê que uma outra justificativa, né, extremamente frágil, né, é que tudo isso é pelo bem do Brasil, né. Então, assim, ah, bom, pelo bem do Brasil, né, se você perguntar, né, para os donos do petróleo da Arábia Saudita se eles querem o bem do Brasil, é óbvio que eles querem o bem do Brasil, né, é uma maior, assim, uma população imensa, né, que necessita de combustível, né, principalmente as pessoas do transporte, né, então, assim, ah, o Brasil é um país cobiçado por todas as grandes potências, né, o Brasil é o quinto maior território do planeta, né, então, assim, ah, tem uma riqueza, né, mineral, né, gigante, né, então, assim, então, assim, essas questões, né, pelo bem do Brasil, não justifica nada, né, porque é muito frágil, até porque quem quer explorar o Brasil, né, não vai querer destruir o Brasil, né, e, assim, se a gente for pensar, né, friamente pelo bem do Brasil, né, o bem do Brasil não seria nem ser abastecido, né, pela infraestrutura rodoviária e pelo transporte rodoviário, né, o bem do Brasil, né, em essência seria, né, uma melhor e mais ampla rede ferroviária, né, aí o transporte seria mais barato, né, o transporte poluiria menos, né, e aí a gente, né, teria, né, uma economia com fluxo maior, uma qualidade de vida melhor para todos. Então, assim, não vejo, né, nenhuma justificativa louvável. E, do outro ponto de vista, a gente sabe que o candidato derrotado, ele tem um apoio da direita, né, e a direita, né, deveria ser o último, né, o último espectro político que deveria apoiar, né, qualquer iniciativa. Primeiro, contra a presidente eleita, né. Depois, né, a gente vê que uma das maiores conquistas, né, da direita, do liberalismo, é ter protegido na Constituição a livre concorrência, né, e a propriedade privada. Então, assim, se os caminhoneiros não querem, né, transportar a carga, né, as pessoas têm o direito de contratar outro caminhoneiro ou outra transportadora para prestar o mesmo serviço. Isso é livre concorrência, né, e isso é uma maneira de garantir a qualidade de vida das pessoas, né, porque ninguém é obrigado a fazer um serviço de umas condições que são oferecidas, né, mas também não pode, né, negar, né, a disposição de outras pessoas aceitarem essa prestação de serviço, as condições oferecidas. Então, isso é livre concorrência. Então, isso aí é um direito, né, que a gente conquistou, né, e a sociedade toda se beneficia desse direito, né. Depois, né, a propriedade privada, a carga que está no caminhão, obstruindo a estrada, né, eu não sei se essa carga é do caminhoneiro. A nota fiscal deve estar, né, no nome do comprador dessa carga, né. Então, o caminhoneiro, né, assim, ele está, né, se apropriando de uma propriedade que não é dele, né. E isso aí, na minha ignorância jurídica ou no meu pouco conhecimento jurídico, né, isso pode ser, né, tido como furto de carga, né. Então, as lideranças, né, são totalmente equivocadas nos seus objetivos e nos seus meios, né. E, assim, e estão expondo, né, os caminhoneiros, né, aqueles que não são líderes, mas, às vezes, até de maneira arbitrária, né, estão sendo, é, ali, parados na estrada, porque as estradas estão obstruídas, né, você está expondo, né, os caminhoneiros, né, estão sendo sujeitos a uma acusação jurídica, né. Então, assim, então, furto de carga é uma coisa muito séria, né, principalmente para uma categoria que solicita e necessita da segurança nas estradas, né. Então, isso são imperativos categóricos que a gente não pode, né, permitir, né. Bom, diante disso, né, a gente sabe que esse protesto, né, ele é inválido, né, em todos os sentidos, né, na sua justificativa e no seu meio, nos seus meios de efetivá-lo. Isso não é um protesto, isso é uma guerrilha, né, e essa guerrilha, né, então, ela é passível de intervenção militar, né, as pessoas não querem, né, manter a ordem, né, através da força militar, então, o presidente, ele pode, né, e em muitos casos, deve, né, solicitar as forças armadas, né, para que se desobstrua as estradas no momento mais dramático e mais crítico, né. Então, assim, não existe protesto sem violência, porque, por mais inocente que seja o seu ato como reivindicação, ele pode despertar, né, e às vezes justifica o uso da força da parte contrária, né. Então, assim, não tenha essa ilusão de protesto pacífico. E, muitas vezes, é outra bandeira que eles querem usar para atenuar a reação da sociedade com relação a isso. E, assim, bom, quer fazer um bom uso das estradas, né, mas estão passando por um momento triste, que é a região do Vale do Rio Doce, que está sofrendo, né, com a lama, né, da mineradora. Isso tem crise de abastecimento lá, né, aquela região vai ficar infértil durante muito tempo, né. Então, assim, caminhoneiros, façam um entreposto, né, de mantimentos, né, dê preferência para os seus fretes, para aquela região, né. Então, assim, faça, né, fretes com direção à Bahia, Minas Gerais e, sabe, solicite a exenção de pedágio para quem for fazer, né, um percurso para a região do Vale do Rio Doce, né. Então, assim, aí se vocês iriam expor também uma foto de estrutura do governo federal estadual, né, para atender, né, a população do Vale do Rio Doce, né, assim, e ia ganhar adesão da população inteira. Então, assim, falta liderança nesse protesto dos caminhoneiros. Os objetivos são exclusos, né, não merece o nosso aplauso, muito menos a direita, né, se a gente considerar a direita como uma perspectiva de liberdade, né, e não como pessoas gananciosas, hedonistas e fúteis, né. Então, assim, a gente precisa, né, agora unir nossas forças para proteger a população do Vale do Rio Doce, né, que foi vítima da omissão das autoridades com relação à instalação da mineradora, aí da barragem e tudo mais, né. Então, vamos tomar o partido, vamos tomar o partido pela cultura de vida, em vez da cultura de morte, vamos tomar o partido pela cultura da vida em abundância, né, vamos tomar o partido, né, dos homens de boa vontade. É isso que o texto fundador do Evangelho nos recomenda. Isso não é oposição nem situação, né, e isso também não é uma questão apartidária, né. Cada um, né, tem consciência para escolher as suas siglas, né, mas essas siglas, né, elas só são bem-vindas se elas contribuírem para o bem da nação. E o bem da nação é estar participando dos conflitos, né, e, assim, sendo sensíveis ao momento de maior fragilidade do nosso povo, que é o povo do Vale do Rio Doce. Quero dizer que é para todos vocês e caminhoneiros, façam uma força de tarefa, de apoio e abastecimento, né, em vez de querer instituir, né, uma presidente legitimamente eleita, né. Eu aconselho que todo partido que apoiar, né, o impeachment, né, e toda forma de agressão ao governo democraticamente instituído deve ser rechaçado nas próximas eleições municipais daqui a um ano, né, principalmente para o poder legislativo. Então, a gente continua falando com respeito e doçura, né, assim, pelo bem do Brasil. Obrigado. Obrigado.